Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Arbin Z19, o helicóptero leve de ataque chinês, cujo modelo de exportação está prestes a ser homologado. As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal, por isso se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. Nos anos 80, a China, ansiosa para ingressar em definitivo no mercado de helicópteros, adquiriu dos franceses a licença de construção do Eurocopter AS-365, um helicóptero médio multipropósito introduzido em 1978. Com base nessa licença, os chineses construíram o Arbin Z9, um helicóptero militar utilitário muito útil para missões de transporte leve, sendo capaz de transportar até 10 soldados completamente armados. Tem também uma versão armada, a Z9W e a Z9WA, preparada para executar missões noturnas. No início do século XXI, a China estava trabalhando no Z10, um helicóptero de ataque indicado ao combate contra blindados, uma aeronave já destacada neste vídeo, cujo link está na descrição. Mas os chineses sentiam a falta de um helicóptero que fosse mais leve, capaz de dar um apoio rápido às tropas em terra. E por isso, em 2004, começaram a adaptar o Z9WA, surgindo em 2010, o Arbin Z19. Trata-se de um helicóptero de ataque leve, reconhecimento armado e de escolta, com uma tripulação de dois membros, com o piloto sentando-se à frente e o artilheiro atrás. Vazio, pesa menos de 2,5 toneladas e tem um peso máximo de decolagem de 4,5 toneladas, com comprimento de 12 metros. Vem equipado com dois motores WZ-8C, com 940 cavalos cada, capazes de impulsioná-lo a uma velocidade máxima de 280 km por hora, com uma velocidade de cruzeiro de 245 km por hora. O seu raio de ação é muito bom, de até 700 km, dependendo da configuração de armas, o que pode lhe garantir uma autonomia de mais de 4 horas. Tem dois pequenos suportes laterais, que podem receber até 8 mísseis anti-tanque, pods com foguetes guiados e não guiados, ou então 8 mísseis RR-TY90, um míssel antiaéreo de curto alcance, capaz de atingir alvos a até 6 km de distância, ideal para o ataque contra aeronaves de ataque ao solo ou helicópteros. É também capaz de receber pods com canhões automáticos de 23 mm, perfeitos para o ataque contra infantaria ou veículos não blindados. Foi especificamente projetado para ter o maior nível possível de furtividade acústica, graças a um desenho especial do seu rotor da cauda. Uma característica essencial num helicóptero leve, cuja missão envolve também ataques de surpresa contra colunas e posições inimigas. O cockpit é blindado, mas desconhece-se exatamente o seu nível de proteção, mas partimos do princípio de que é capaz de, no mínimo, resistir a projéteis de calibre 7.62. Os assentos do piloto e do artilheiro foram especialmente projetados para resistirem a pousos forçados, minimizando possíveis ferimentos na tripulação. Debaixo do seu nariz, tem instalado uma pequena torre com sensores passivos para detecção de radiação infravermelha, habilitando o helicóptero a ataques noturnos. E também uma câmera de alta definição e um telémetro a laser para determinação precisa da distância do alvo. O seu trem de pouso não é retrátil, uma opção para cortar no peso e também nos custos. Em termos de performance e poder de fogo, as publicações especializadas posicionam o Z19 abaixo de outros helicópteros leves, como por exemplo o AH-1W Supercobra. Mas mesmo assim, é um helicóptero com características muito interessantes, principalmente a sua velocidade de cruzeiro e de subida. Trata-se de um helicóptero relativamente simples, mas muito ágil e com excelentes sensores. Uma aeronave que, dependendo do preço, que ainda não foi divulgado, pode ser uma boa opção para exércitos com orçamentos mais limitados, principalmente na África e na Ásia. A África e na Ásia. A África e na Ásia. A África e na Ásia.